Atraso, a proposta de emenda constitucional, a PEC do teto de gastos, ainda não chegou à Assembleia Legislativa. O governador Pedro Taques deve se reunir na próxima semana com os deputados da base governista para discutir os detalhes da votação. E para falar sobre esse e outros assuntos, está aqui no Jornal do Meio Dia o secretário de Estado de Fazenda, Gustavo de Oliveira. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde. Secretário, antes de falar sobre essa PEC do teto de gastos, vamos tentar esclarecer aqui um boato que circulou nos últimos dias, de que o secretário Gustavo de Oliveira poderia deixar a CFAES. Teve alguma coisa aí? Mauro Mendes, estaria insatisfeito com o Gustavo de Oliveira ou não é nada disso? Eu deixei a secretaria, Lúcio, por dois dias para ir para Brasília negociar com o Tesouro Nacional. Acho que isso foi o mais distante que eu tive da secretaria nos últimos dias. Mauro é um grande amigo, o cargo é do governador, não é meu, não é vontade exclusiva minha. Mas assim, isso nem passou perto nos últimos dias. A gente tem muito trabalho para fazer. Secretário, vamos então entrar aí na PEC do teto de gastos. Por que é que a PEC ainda não chegou à Sembola Legislativa? Os deputados têm cobrado bastante. Sim. A PEC existe por um motivo principal e é importante que todos saibam. É para atender a uma legislação federal que nos permite aliviar quase um bilhão de reais de pagamento de dívida até o final de 2018. Os cortes orçamentários, eles já estão sendo feitos no orçamento. O que a PEC vem é regular como vai ser os próximos anos. Ela precisa estar no ar já funcionando a partir de 1º de janeiro de 2018. Mas nós não temos tanta pressa para que ela seja votada. Mas sim, ela tem uma data para entrar em vigor e principalmente ela tem que atender aos critérios do Tesouro Nacional. Ontem, estava em Brasília discutindo alguns ajustes que precisam ser feitos. Por que isso é importante, Lúcio? Ontem o Tesouro Nacional já nos relatou que 12 estados brasileiros que têm medidas adotadas, mesmo com essas medidas, não cumprem os critérios da Lei 156 e por isso não vão ter alívio de dívida. E vamos falar um pouquinho mais sobre a PEC que já está pronta, falta só chegar na Assembleia. E tem polêmica, traz polêmica tanto para os sindicalistas como para os poderes, porque prevê o congelamento, já que prevê uma arrecadação maior. Vocês chegaram a conversar com os poderes, eles aceitaram? Eu sei que o Sintep vai fazer uma reunião para discutir a PEC. O grande problema conceitual dessa PEC é que ela segura os gastos, mas muitos gastos do governo, eles estão atrelados não ao que você gastou no ano anterior, que é o que a PEC quer. Eles estão atrelados à receita que você tem. A nossa preocupação, enquanto equipe técnica, e eu disse isso claramente ontem na Secretaria do Tesouro Nacional, é que Mato Grosso é um estado que, fora dos anos de crise, a receita cresce mais do que a inflação. Na hora que você tiver gasto controlado pela inflação e receita crescendo mais, esses gastos que estão atrelados à receita, eles vão espremer o resto contra o teto. Isso significa dizer que vai ter dinheiro para a saúde, para a educação, para diversas áreas que têm proteção orçamentária, mas vai para outras áreas que não têm essa proteção. Esse é um problema técnico da PEC. E o problema hoje não é o fato da receita estar crescendo mais. O problema é que a arrecadação está sendo menor. Hoje, a arrecadação do primeiro semestre, nós divulgaremos os números aí nas próximas semanas, os números auferidos pela contabilidade do Estado, mas eu já digo que, apesar de ter tido uma forte frustração no primeiro quadrimestre, principalmente de repasses federais, nós já começamos a notar, primeiro na arrecadação de ICMS, alguns sinais de retomada de crescimento econômico. Um aumento de arrecadação de ICMS no varejo, veículos retomando alguma venda, isso foi sentido até na esfera federal. O que ainda tem frustração forte são repasses da União, até porque nós temos acompanhado nos últimos dias justificativas do governo federal que a arrecadação federal não vai bem e o governo federal vai ter que fazer ajustes na sua meta para esse ano. O senhor fala em ajustes do governo federal, que está com um rombo nas contas. Pode piorar ainda mais esse quadro, secretário? Pode piorar porque, na projeção de cenário, eles contavam com receitas que não estão acontecendo, apesar de conseguirem segurar os gastos. Vamos pegar um exemplo para quem está em casa nos entender. Toda vez que a gente estima o orçamento, a gente diz, olha, vai ter tanto dinheiro para a saúde, para a segurança, para a educação. Isso vem de uma receita que é estabelecida como meta. Se essa receita não acontece, só tem dois remédios. Ou corta mais um pouco do gasto, ou parte para aumento de impostos, que é o que nós vimos o governo federal fazer há duas semanas atrás, aumentando impostos de combustíveis, podem vir outras ondas de aumento de impostos federais. Secretário, o Estado vem contendo gastos, vem cortando gastos para trazer uma economia maior e alguns programas devem ser afetados, até programas que foram anunciados na campanha da atual gestão? Por enquanto, nós não trabalhamos com cancelamento de nenhum programa, mas é importante que quem está em casa nos ouvindo entenda que nós temos que reduzir o tamanho do Estado e reduzir o tamanho de alguns programas, enquanto não temos receita para isso. Se nós não fizermos esses cortes, um único caminho é o aumento de tributos. E isso é o que a sociedade não quer no momento de crise, principalmente. Nós temos que segurar o gasto e esperar a economia reagir para a arrecadação crescer, não com aumento de impostos, mas com aumento da economia. Secretário, e uma outra questão aí que é gravíssima aqui em Mato Grosso e que não está resolvida ainda. É o caos na saúde. Ainda não tem dinheiro para socorrer os problemas mais graves, mais urgentes da saúde. Por exemplo, os filantrópicos estão anunciando aí que podem parar na próxima segunda-feira aqui na Grande Cuiabá e em Rondonópolis também. Bom, os hospitais filantrópicos alegam, e isso me parece nítido, que o que o SUS paga pelos procedimentos é insuficiente para cobrir os custos desses procedimentos. O SUS é financiado pelo governo federal. E reclamam de atrasos também de pagamentos. É, algumas comprovações a Secretaria de Saúde precisa ter para pagar, para repassar, e isso me parece não estar acontecendo a tempo. Mas tem duas respostas para isso, Lúcio. Primeiro, tem que ter mais dinheiro para a saúde e, preferencialmente, mais dinheiro de quem vem tirando dinheiro da saúde, que são os repassos federais. O secretário de Saúde, Luiz Soares, já esteve no Ministério da Saúde pedindo mais recursos. E esses recursos vão ser garantidos desde que tenha mais produção dos hospitais aqui em Mato Grosso. Mas não tem saída se nós não priorizarmos, porque nunca vai ter dinheiro. O governo abandonou a ideia de aumentar o óleo dízimo, o governo de Mato Grosso? Veja você o que aconteceu na esfera federal. Aumenta combustível, aumenta inflação, aumenta custos e não resolve do outro lado. Esse é um debate que a gente tem que fazer com a sociedade. Eu defendo os cortes. Eu entendo que ainda tem margem para fazer cortes, ainda que seja um sacrifício, porque a sociedade não quer mais aumento de impostos. Essa é uma determinação do governador Pedro Taques, cortar até o que for possível. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço. Boa tarde, boa tarde a todos que estão em casa. Obrigada, secretário.